Inimigo, pegando o Charlie. Atenção, capturando o Bravo. Inimigo, ganhando o terreno. Paraíso, cruzador aliado, mobilizado. Fantasma. Jogando o Termita. Recarregando. Jogando o Pente. Termita chegando. Estou na cobertura. Inimigo, cruzador aliado, se aproximando do alvo. BAE aliado, se aproximando. Fogo liberado. Estou na cobertura. Solicitando voo de reconhecimento. Entendido. Voante online na alvo. Inimigo, capturando o Charlie. Asegurando o objetivo alfa. Há seis horas. Objetivo Charlie comprometido. Peguem ele de volta. Objetivo alfa assegurado. Estamos pegando o Charlie. Granada de confusão. Inimigo, capturando o Bravo. Cuidado. Voltamos na liderança. Asegurando o Charlie. Todos os objetivos são nossos. Cuidem deles. Recarregando aqui. O inimigo está capturando o alfa. Objetivo alfa comprometido. Pegue. Estamos pegando o alfa. BAE aliado a caminho. Inimigo, pegando o Charlie. Todos os objetivos são nossos. Reis o... Onde aliado da área. Fogo liberado. Certificado. Míssel cruzador aliado. Ate. Assegurando o objetivo Charlie. Controlando dois objetivos. Estamos perdendo o Bravo. Recarregando. Todos os objetivos são nossos. Protejam o perímetro. Manda a posição elétrica. Inimigo, pegando o alfa. Inimigo, pegou o Bravo. Perdemos o alfa. Estamos pegando o Bravo. Me permitam a lançada. Bravo assegurado. Estamos pegando o Bravo. 别 급 take ater. Não tem desgratóis. Oienie doじ é que amaz bliугas должны pedir e se derrotar. P руб odar. Não tem desgratóis. Não tem desgratóis!